Olá amigos começando mais um incrível dia por aqui hoje estamos indo para o centro de Alcobaça para procurar emprego uma coisa aí que a gente precisa logo quando chega né amor isso aí gente estamos indo já cedinho agora e agora a gente vai bater a bater perna mesmo e imprimir currículo que a gente nem tem que voltar aqui para a morada de Alcobaça e vamos ver né amor sim vamos e ó vamos começar esse dia fazendo uma entrevista de emprego e depois a gente vai contar tudo para vocês se vai dar certo ou não esse trabalho mas vamos vamos com a gente vem com a gente galera é inegável que aqui na frente do mosteiro é o centro da cidade né então aqui tem diversos restaurantes e lojinhas e a gente já imprimiu mostra aí amor nossos currículos a gente entregar aqui em Alcobaça e olha pessoal tem uma turma aí arrumando emprego em porque eu tô vendo pessoal com currículo na mão né amor bastante gente mas também tem muita vaga porque ao mesmo tempo que eu vi a menina entregando eu já vi a moça falando a menina né falando para ela sentar para esperar para uma entrevista na hora então assim tá precisando mesmo é isso vamos entregar para a Ingrid agora passando entregando aqui e eu vou fazer a minha entrevista e daqui a pouco eu volto com os resultados aqui para vocês deixou seu currículo deixei a menina bem simpática ela ele é muito brasileiro mas olha eu já meio que fiz uma entrevista ali não nesse né no outro amor da doceria na hora que eles são bem assim são prática já pergunta tudo na sua vida que você precisar já pede até para você vir fazer um teste e tal vamos ver né amor sim galera e aqui no centrinho da cidade é mais assim restauração né amor não tem segredo lojinhas assim de roupa as lojinhas de roupas são bem pequenininhas então assim é vai ser um pouco mais complicado de você achar porque uma pessoa só dá conta então a rotatividade é muito menor agora nos restaurantes gente quase todos vão precisar então sempre girando ali funcionário porque tem bastante gente que não gosta de trabalhar em restaurantes sai antes e é isso olha e é isso gente quem quer arrumar trabalho tem que sair bater perna e também tem que entregar online tá muitas pessoas só querem saber de não sair da casa só ficar entregando online e isso não dá certo porque você tem que às vezes levantar da cama e atrás do serviço gente não pode ficar só em casa né amor é isso mesmo gente quem quer vai atrás e consegue essa desculpa de que ai eu vou e eu não consigo emprego é eu acho meio difícil é muito difícil que a gente levantou para entregar a gente conseguiu então não adianta falar que não tem emprego acho que você tá escolhendo na verdade olha gente lugarzinho bonito aqui no centro ai hoje tão solzinho tão gostoso bom demais né ainda mais para sair entregar currículo que sair entregar currículo na chuva olha é ruim viu olha gente bastante turista tá várias excursões e olha a gente esse castelinho aqui deve ser a câmera municipal aqui da alcobaça muito bonitinho gente eu vou se impressionando aqui com essa cidade é uma beleza portuguesa né amor olha olha as ruas a engrede já entregou para alguns lugares agora a gente tá indo até o lidl também que lá contrata bastante e também a gente vai ela vai entregar nos mercados mas essa essa volta no centro que a gente deu foi para entregar nos cafés e nos restaurantes e algumas lojinhas assim e eu já fiz a minha entrevista vou contar agora então para vocês como é que foi o que rolou e como eu consegui fazer essa entrevista gente eu tinha um currículo já há o currículo que a gente faz pelo europeus eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês do modelinho mais ou menos assim de como é que faz e uma dica muito importante para vocês é se você tem experiência numa área você só coloca a experiência nessa área gente eu só tenho experiência no restaurante então só coloquei aquilo eu já trabalhei em outros lugares mas eles querem saber só de uma coisa se você tem experiência na área ou não então coloca a experiência que vocês tiverem e que vai dar certo gente vai dar certo porque deu certo comigo e vai dar certo com vocês também então assim eu já tinha feito esse currículo já no europeu já tinha e eu enviei né para o e-mail de alguns lugares pela internet gente pela internet mesmo não é verdade então eles não gostam assim que não gostam não é muito bem visto você misturar muitas áreas colocar muita experiência sabe aquele currículo de muita coisa muito cheio né acham que não é muito legal isso então é bom você botar só aquele que você mais trabalhou assim muitos anos né você mais tem experiência e volta lá que e bota para enviar para essas áreas né agora se você não tem experiência nenhuma né de portugal pode botar a sua experiência do brasil nunca trabalhou você escreve também que é melhor ser mais sincero é tem que ser sincero gente não minta também currículo que chega na hora as coisas pega viu e é isso tenho a experiência enviei pela internet e já logo no mesmo dia me responderam vocês verem como é que precisa aqui para trabalho e restauração precisa muito gente então marcaram já entrevista comigo eu vim e aparentemente é quarta-feira é eu vou fazer assim uma experiência para ver se eu gosto ou não e depois também eu vou contando com detalhes para vocês né é questão de salário questão de gorjeta que essas coisas a gente vai sempre atualizando vocês aqui pelo canal e aqui é muito rápido gente para conseguir trabalho é eu não sei na minha experiência lá no brasil eu demorava dois três meses para conseguir um trabalho né amor eu sempre tive facilidade tanto no brasil quanto aqui eu acho que quem tem boca vai a roma gente eu ia lá e eu falei vou tá precisando aí de uma funcionária e eu faço isso até hoje eu acho que dá certo e é isso gente lá então aqui dois dias praticamente entregando é não assim com tanta é voracidade né mas entregando aqui ali pela internet em dois dias eu consegui o trabalho aqui vamos ver se eu gosto né e eu já hoje em dia já tô mais gente é isso eu ainda não hoje já entreguei bastante então acho que pelo menos até amanhã sai vamos ver vamos esperar aí olha tá um ventinho gente olha aí a plaquinha a 800 metros mais ou menos um quilômetro daqui tem mais lojas e vamos andando até lá é ali da casa onde que a gente tá da manhã era é bem pertinho do centro então a gente conseguiu fazer isso tudo andando né 10 minutos aqui e 10 minutos ali então tá bem tranquilo assim nem precisamos de carro nem de nada né amor sim lógico que para cá um pouquinho mais distante porém também não dá nem 25 minutinhos é perto aí e aqui mais para frente tem um grande continente que a gente vai lá também deve ter mais lojas também dentro do continente se for o continente que eu tô pensando né é o legal também daqui que a maera falou a gente não sabia é que eles têm um transporte gratuito que se chama chita então é a chita ela anda na cidade toda de acobaça e você não precisa pagar nada achei bem legal também bem legal né também não sabia não e gente eu esqueci de falar para vocês mas ela pediu para mim com calça preta que eu não tenho uma sapatilha também preta e eles vão dar uma polo e o avental preto para mim então eu vou ter que procurar agora para comprar a gente é mas pagar também do mais barato porque a gente tá sem dinheiro olha tem um copo aqui mó entregar lá e aí galera tem lugar que vai ser só por e-mail né online então é bom assim fazer essa mescla né você ir nos lugares saber se realmente é online porque eles vão falar né eles vão já nem pega o currículo tudo para você não gastar papel aqui ó bem farmville olha bem do lado da fazenda legal né a galera passamos aqui na decathlon para ver se a gente encontrava roupa né preta ou sapato e encontrei esse aqui ó da queixo por 14 90 gente olha é bem bom né para poder começar né porque é bem baratinho e essa marca da queixo é boa né bom então a gente foi na dúvida de pegar no chinês tava 14 ou de pegar aqui só que aqui tem uma vantagem né da queixo é uma marca boa marca simples mas ainda é marca então a gente vai tá optando por pegar aqui né eu já peguei já separei meu número aqui a 40 e agora só falta você tem que encontrar uma calça né e a decathlon é muito boa gente roupinhas de frio assim segundo a pele é você encontra por 5 4 euros é camiseta camisola né que você fala por 3 euros então é boa mesmo é uma opção bem econômica se você tá vendo esse vídeo deixa aí nos comentários se vocês quiserem a gente faz um vídeo aqui mostrando tudo as coisas da decathlon tem vários esportes diferentes diferentes é igual em todo lugar do mundo mas aqui é bem baratinha né a gente ainda deixando o currículo por baixo da porta assim mo força porque hoje é segunda-feira né então tem bastante restaurante fechado é não é muito comum fechar segunda-feira mas é tem lugar que fecha assim tá aqui ó galera época boa até neva aqui ó essas placas é para tomar cuidado né porque viram gelo nas pistas e a galera faz isso aqui ó época boa de frio estamos voltando já para casa já deixamos os currículos entrevista feita e eu vou colocar esse título aí conseguir trabalho em dois dias aí vai vir um chuva gente falando que isso aqui é clickbait não sei o que mas não é gente é realmente graças a deus aí deus tá nos ajudando de novo a reconstruir né nossa vidinha aqui em portugal a gente teve que vir né por conta da nossa papelada vou falar assim e mas a gente vai ter que continuar um bom tempo ainda né por aqui até a gente voltar não sei se a gente vai voltar né o brasil mas a gente tem que se instalar novamente e graças a deus ele está nos ajudando de novo é isso gente agora passei ali no china também comprar uma calça custou ele 16 euros na calça e já comprei sapatos também lá na decathlon então vamos começar aí aqui quarta-feira com o pé direito já é fazer essa experiência para ver se conseguimos um trabalho ou não mas é isso aí quem vai para a rua consegue né é meus amigos ó galera e bem aqui do lado tem uma loja né e um um estoque bem grande de elétrica né e no brasil já trabalhei também na área elétrica né que era um estoque bem grande também assim de material elétrico mas é aquilo gente falar uma dica para vocês se vocês estão vindo para portugal para procurar trabalho deixa de escolher gente vai entrega igual a gente está fazendo nos restaurantes primeiro porque os restaurantes são os que mais chamam e um detalhe muita gente não gosta de trabalhar em restaurante mas eu já vou dizer para vocês que restaurante os lugares que mais pagam tá já esqueça esses trabalhos assim é mais tranquilos né que é shopping fábrica se você quer realmente vir para portugal para fazer dinheiro vai ter que dar as caras no restaurante porque lá é você vai trabalhar mais vai porém você vai ser bem remunerado é verdade isso em todo lugar que a gente passou e a gente observou experiências dos nossos amigos também e nossa também né nossa claro em restauração sempre vai ganhar mais gente e é isso se você é um imigrante que você vai vir para juntar dinheiro né e não teve chance aí de verificar o que é assim lógico portugal é um país que se paga menos mas você tá precisando de vinheta então você vai para restauração porque tem ali além do salário que já pagam geralmente já paga mais do que o salário mínimo né é tem a gorjeta também que a gorjeta já ajuda bastante tem alimentação então sim vai pagar mais e tem empregado de mesa que ganha mais aí que professor que vários especialistas aí empregado de mesa é muito bem remunerado lógico trabalha muito também os bichão né mas não é só empregado já cozinha também ganha bem né cozinha também então a restauração sempre vai pagar mais pessoal então é isso se você não escolher que você é um imigrante que quer juntar dinheiro vai para a restauração e limpezas também limpezas dependendo do lugar que você for você vai fazer por hora e vai também tirar um dinheiro bom são empregos que quase as pessoas não querem né amor mas é o que melhor paga então a gente tem que se tá precisando de dinheiro tem que ser humilde tem que ir lá fazer e é isso gente sem encerrar aqui nossa procura de trabalho de hoje com saldo positivo né já fiz a entrevista já vou fazer o teste ela passou as condições lá pra mim mas assim vou lá fazer a experiência primeiro vou ver bem certinho como é e depois eu passo essa experiência completa pra vocês aqui no nosso canal do youtube então não se esquece de se inscrever deixar o like comentar compartilhar esse vídeo pra quem tem o sonho também de vir morar pra Portugal mais uma vez tem um link aqui embaixo do nosso telegram pra vocês baixar um e-book 100% gratuito com todas as informações que vocês necessitam né amor gratuito eu morro toda vez ele fala errado sim pessoal totalmente gratuito a gente tá lá pra ajudar vocês também e é isso mandem lá entrem no grupo como interagir e é isso meus amigos fui chegamos aqui ó até passamos né amor já até passamos vambora